Fala galera, me chamo do William Berto e neste compilado de 32 vídeos da série que eu criei chamada Sestina Feira, você irá aprender fragmentos de solos e também exercícios que eu mesmo criei para estudo de técnica na guitarra. São exercícios de níveis variados, mas tenho certeza que poderão ajudar guitarristas do iniciante ao avançado. Você terá de bônus lives que fiz sobre assuntos de técnica, estudos e também bate-papo, tudo sobre guitarra. E você terá ainda sete dias de garantia. Caso não goste do conteúdo inicial ou ver que não serve para você, tudo bem, poderá pedir seu dinheiro de volta, 100%. Beleza? Então, tudo isso aí por apenas R$19,90 ou duas vezes de R$9,95 para você estar começando a estudar hoje mesmo. Então, bora?